Os chamados suplementos ou complementos alimentares já são comuns nas academias e entre os praticantes de esportes. São substâncias que prometem melhorar o desempenho e a saúde. O mercado tem muitas opções para atender os diferentes tipos de consumidores. Esta enfermeira pretende competir como atleta e usa dezenas deles. Sempre alguém da academia que fala, né? A gente vê aquele pessoal mais assim, da marompa mesmo, pessoal que treina. Aí a gente conversa o que você está usando, eles falam, não, a proteína e tal, você usa esse BCAA antes e depois do treino. Aí a gente pega as indicações e vai e compra. E aí quando eu fui me adentrando mais nisso e querendo realmente competir, que eu vi a necessidade de ter uma pessoa para poder encaixar os meus suplementos. Mas nem todo praticante é adepto ao uso de suplementos. Este treinador de crossfit, um tipo de ginástica, garante que consegue força e desempenho apenas com uma alimentação balanceada. Para mim, suplementação, eu prefiro achar toda a suplementação dentro da minha alimentação, que hoje em dia já é possível, né? São diversas marcas, composições, categorias. E nem sempre é claro o que vai em cada uma dessas embalagens ou em que caso essas substâncias são necessárias. É para garantir a segurança do consumidor que a Anvisa está propondo um novo marco regulatório para os suplementos alimentares. Primeiro a gente precisa ajustar a alimentação. A alimentação precisa estar impecável para daí o suplemento contribuir. Ele tem que ser a cereja do bolo. Eu acho importante a regulação nesse sentido, para que a gente tenha conhecimento do que realmente está sendo ingerido em cada composto que é oferecido no mercado. A Aline não sabia que os suplementos ainda não são regulamentados. Na opinião da enfermeira, a ação da Anvisa vai ser importante para os consumidores. Quando tem registro de Anvisa, ela olha, né? Vê se todos, como é que foi, desde o processo da fabricação até a exposição do produto. Então todos têm que passar por as etapas corretas, né? Então acho que isso vai ser realmente essencial. E eu achava que era. Então assim, realmente para mim é uma surpresa não ser regulamentado. Então acho que agora vai começar também o uso mais nacional. E a Anvisa vai pegar no pé mesmo, né? Para ver se está tudo certinho.